Você sabia que 20% dos Bitcoins estão totalmente perdidos? Isso significa que se Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades, cerca de 4 milhões estão inacessíveis porque alguém perdeu acesso às suas moedas. Esses BTC perdidos tornam a oferta de Bitcoin ainda mais escassa. Quanto mais pessoas perderem Bitcoins, mais escasso ele fica e mais valiosos os BTCs de todos tendem a se tornar. É óbvio que a gente não quer que ninguém perca Bitcoin, né? Mas percebe que como até algo que inicialmente parece ser ruim, acaba favorecendo a todos que participam da rede. O próprio Satoshi falou, moedas perdidas tornam as moedas de todos os outros mais valiosas. Pense nisso como uma doação para todos. Sabe as palavras de Satoshi, né Carol? Nesse vídeo eu vou te contar duas histórias de Bitcoins perdidos e te mostrar como não entrar para essa triste estatística e seus Bitcoins não irem para a ilha de Lost. Já se inscreve aqui no canal e bora lá! Lembra da época que a gente andava só com dinheiro físico? Quando nem cartão de crédito, nem Pix, nem app de banco, nada disso existia? Foi quando isso? Era e ainda é comum perder algumas notas ou moedas por aí, né? A parte boa era quando a gente achava dinheiro no chão, perdido por aí. E também o clássico de encontrar dinheiro no casaco guardado desde o inverno passado, né? Gente, quanto tempo isso não acontece? Eu nem lembro mais a última vez que eu peguei dinheiro físico. Mas claro, na maioria das vezes a perda era permanente e super frustrante para quem perdeu, né? Tipo quando você puxa o celular do bolso e a nota vem junto, grudada, e você só percebe que perdeu quando foi pagar alguma coisa. Isso aconteceu várias vezes comigo. Sensação de sorvete na testa, né? Cadê aqueles 50 reais que estava junto aqui no meu bolso? Sumiu. Rola aquele arrependimento, né? Para não ter cuidado do próprio dinheiro. Quando se perde Bitcoin, é tipo essa sensação, só que é muito pior. Bitcoin é um novo tipo de dinheiro. E não é porque ele não é físico que esse tipo de coisa não acontece. Perder Bitcoin é um azar, não só um azar, né? É um descuido e é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Existem várias histórias de pessoas que perderam Bitcoin. Um dos casos mais recentes e que ficou famoso no ano passado é de um cofundador de uma casa de análises aqui no Brasil. Olha que até quem tem experiência em mercado financeiro acaba rebolando quando o assunto é guardar Bitcoin. São mercados e modelos totalmente diferentes. É aí que muito Faria Limer se embanana na hora de fazer a sua custódia. Ele tinha 0,29 BTC na wallet. Agora em outubro de 2022, isso está valendo mais ou menos uns 30 mil reais. Na época, o valor era de 100 mil reais. 100 mil reais! E ele perdeu as seeds da carteira, as palavras que dão acesso a movimentar os BTC guardados. E não conseguia mais acessar os Bitcoins. Felizmente, um tempo depois, ele conseguiu reencontrar essas seeds e recuperou o acesso. Mas nem todas as histórias terminam com um final feliz como esse, né? Com a seed e seu dono se reencontrando. A mais clássica e que segue sem uma resolução até hoje é de um cara chamado James Howells do Reino Unido. Ele tinha uma carteira com 7.500 Bitcoins, mais ou menos 778 milhões de reais agora em outubro de 2022. Quase um bilionário, né? Ele tinha minerado o Bitcoin lá em 2010 e deixou no HD numa gaveta. Mas o que aconteceu depois disso? Ele perdeu esses Bitcoins porque no meio de uma mudança de casa ele confundiu os HDs de dois notebooks e jogou justamente o HD do notebook que estavam os BTCs, pasmem, no lixo. Ele tinha tudo no PC, não guardou uma seed anotada em papel para recuperar o saldo. E ele perdeu tudo, cara. Isso aí foi em 2013 essa história. E de lá para cá ele vem tentando recuperar esses saldos, né? Esses Bitcoins perdidos. Ele não desistiu dos Bitcoins dele. Ele tentou até convencer na justiça, lá na justiça de Newport, onde ele mora, a cidade dele, né? No país de Gales. E ele chegou a oferecer 25% de todo o valor que tivesse dentro da wallet se dessem a permissão para ele procurar no aterro sanitário da cidade e se ele encontrasse esse dispositivo. Ele ofereceu ainda mais de 50 milhões de libras para ajudar pessoas que estivessem sofrendo durante a pandemia da Covid. Ou seja, ele tentou de tudo para convencer o governo local a ele revirar esse lixão, né? Mas não teve jeito. A cidade proibiu que o James procurasse a wallet dele porque as licenças do aterro não permitem nenhum tipo de escavação. E também falaram que ele teria problemas ambientais se ele fizesse isso. Escavar aterros sanitários envolve risco de explosão. Lixões são conhecidos por produzir metano, né? Gás inflamável. E escavar poderia não só acabar com o HD dele perdido, mas também explodir todo o lixão. Aí sim que ele não conseguiria recuperar mais nada, né? Talvez nem a própria vida. Procurar pela carteira poderia, igual, custar milhões de dólares e ele não teria nenhuma garantia de encontrar o notebook de volta. Então depois que a cidade negou esse pedido, ele aumentou ainda mais a oferta, ele não desistiu. Isso porque o pessoal de fundos de investimento ficou de olho na história e foram atrás dele falando que financiariam a caça ao tesouro digital para receber uma parte da recompensa. O James se empolgou, montou toda uma equipe de engenheiros e ambientalistas, mas, mesmo assim, a cidade continuou negando. Bom, qual a moral? Perder a CID significa perder dinheiro. E pode ser muito dinheiro. E não é qualquer dinheiro, é dinheiro em Bitcoin. Já pensou um negócio desse? Daqui 10, 20 anos, se você não guardou bem as suas CIDs, você pode estar que nem o James, desesperado. Isso porque o Bitcoin nos dá o benefício de ser soberano, mas também exige responsabilidade e autogestão para não acabar sendo vítima da própria negligência. A maioria das carteiras de Bitcoin, seja aplicativos, softwares ou dispositivos físicos, geram palavras de recuperação da carteira quando você configura pela primeira vez. Essas palavras, que são conhecidas como CIDs, palavras de semente, elas devem ser anotadas com muita atenção na ordem que elas aparecem e precisam ser guardadas em um local seguro. Num local que você tenha certeza que não vai perder e esquecer. Quer aprender como fazer isso na prática e de uma forma fácil de entender? Você pode ser o nosso aluno, nossa aluna, no Carteira Bitcoin. Curso onde a gente ensina do zero a soberania como guardar Bitcoin com segurança e responsabilidade. E você ainda ganha uma Cold Wallet de presente. Nós aqui da Era Bitcoin te mandamos para a sua casa, aqui no Brasil, de presente, uma carteira, uma Cold Wallet para você ser uma pessoa soberana e guardar os seus próprios bitcoins sem precisar de mais ninguém. O link do Carteira Bitcoin eu vou deixar aqui embaixo. Clica lá, você já vai ver a página com várias informações, já se inscreve. Você já sai estudando na hora que você faz a sua matrícula. Tem toda a parte técnica de carteiras, tem também o passo a passo de configuração, tem muita aula legal lá para você aprender sobre custódia e sobre carteira. Conhece mais alguma história de alguém que não cuidou bem dos seus bitcoins? Comenta aqui com a gente, aqui embaixo nos comentários. Valeu e opt out!